Música Gente, eu tô com o microfone na mão, Felipe Fraga tá ali, vamos ver se ele fala comigo. Felipe, você tá ocupado agora, você nunca tá aqui no Brasil, você pode conversar comigo um minuto? Não, tô aí na estoque, mas tô indo pro boxe, a gente pode ir conversando. Ah, então você anda comigo? Lógico. Música Música Felipe, me conta uma coisa, você tá aqui em Interlagos, que é um palco de muita coisa importante pra você. Inclusive você voltou na corrida de duplas. Menino, a primeira corrida sua na Stock Car foi uma corrida de duplas, que você venceu essa corrida de duplas sem carteira de motorista, é isso? Foi, foi. Na verdade, minha estreia na estoque, em 2014, foi a corrida de duplas, eu ganhei com o Rodrigo Esperafico e tive a honra de poder ganhar na minha estreia aqui em Interlagos. Foi, acho que, o dia mais incrível da minha carreira na Stock Car e eu vou lembrar pra sempre disso. Você também é o campeão até hoje mais jovem da história da Stock Car. Fala um pouquinho sobre esse momento aí. Ah, foi. Em 2016, né, eu consegui bater esse recorde, ser o mais jovem campeão do campeonato e da corrida do milhão no mesmo ano, inclusive. E foi incrível, eu acho que a Stock me ensinou tudo o que eu sei hoje de ser piloto, então eu sou muito grato. Tô muito feliz de estar aqui de volta na Coelho de Duplas. Peguei muita experiência hoje, eu tô correndo fora do Brasil, mas é muito bom estar aqui de volta, poder rever todos os amigos, pilotos, equipes, engenheiros, pessoal da imprensa. Então é muito legal estar aqui de volta e poder dar um abraço pra todo mundo e matar um pouco da saudade. Felipe, você foi embora, me corrija se eu estiver errada, em 2018? 2019 foi a minha última temporada e aí 2020 eu já fiz uma temporada fora do Brasil. Gente, ó, tem carro passando, né, Felipe? Tem um monte de coisa acontecendo, afinal de contas a gente tá aqui no paddock. O que você tem sentido de diferente nessa oportunidade? Você já esteve circulando aqui nos bastidores da Stock depois que você foi embora ou é a primeira vez? Sempre eu quero até vir na corrida, mas com o negócio do Covid, é melhor evitar, né, um pouco viajar, porque senão eu acabo perdendo uma corrida se eu pego. Mas não tive a oportunidade de vir, essa é a primeira vez, mas eu tô acompanhando muito de longe. Eu acho, inclusive, que todo mundo tá de parabéns. Foi muito legal essa evolução da categoria no marketing, acho que a transmissão tá muito legal. Acho que tudo só melhorou, então tô muito feliz de ver a Stock cada vez crescendo mais e quem sabe, né, daqui uns anos aí eu não tô aqui de novo. Olha, gente, spoiler alert aqui, hein? Realmente ele é um espectador assíduo de tudo que a gente faz. Mas outro dia eu fiz uma live com o Vicara e com o Casagrande e ele participou, né, Felipe? Eu nunca tinha conversado com ele e falei, nossa, menino, gente boa. Obrigado. Obrigado. Vem cá, o que a gente pode esperar, então, desse ano? Ah, esse ano eu vou fazer a temporada do Imsa, né, completa. Começou agora, nas 24 horas de Daytona, que eu venci, foi incrível. Aqui na Correia de Duplas. Em breve eu vou anunciar, acho que o maior anúncio da minha carreira. Gente, breaking news, hein? Você vai me dar exclusividade, hein? Daqui a pouco, daqui uns dias aí vai sair, se Deus quiser. Por enquanto eu vou continuar com a minha carreira fora, porque em 2020 foi muito difícil com o Covid. Eu acabei não correndo nem metade do que eu planejei, por causa das restrições de viagem, tanto de corrida que foi cancelado. 2021 já foi um pouco melhor, já corri bastante, consegui ter uns resultados, fui vice-campeão mundial de Endurance. E agora esse ano é o ano pra eu poder fazer bastante corrida, viajar bastante. E aí a gente vê o futuro, mas tô pensando no agora, tentar performar bem pra ver se eu consigo abrir mais portas no futuro. Olha só, só pra terminar aqui, que agora eu tinha esquecido. Qual que é a dupla que mais vai dar trabalho? Difícil, difícil saber porque tem muito piloto que nunca andou na estoque, mas o negócio do peso eu acho que vai ajudar uns aos outros. Eu acho que o Casagrande, porque o Casagrande terminou o ano voando. O Gabriel Roube, eu acho que é um piloto que já merecia muito ter uma oportunidade na estoque car. E tem muita dupla boa. Thiago, Camilo com o Dani Girani, vai ser muito forte. O Drogovic, que é a nossa esperança aí pra Fórmula 1, tá aqui com a gente. Tô torcendo muito por ele na Fórmula, e eu e o Kaká também, vamos brigar. Vai ser uma corrida boa. Tem muita dupla forte, eu acho que vai ser uma corrida muito legal. Valeu então, valeu por andar comigo. Boa corrida.